Salve, salve Matilha! Pra você que curte futebol e não quer perder nada sobre o seu time, primeiro link na descrição é o link pra você fazer o download do aplicativo OneFootball. Lembrando aí que você faz o meu link, esse download, então ajuda aí a gente a manter o canal, a tá melhorando cada vez mais pra vocês, ok? Primeiro link aí na descrição, galera, dá essa moral, baixa aí e tamo junto Matilha, vamos pro vídeo! Prociente, antes da batida, tá ligado? Hã, 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 hã cachoro, hã cachoro? Hã, hã cachoro, hã cachoro! E aí, galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, bora lá, galera! Vídeo rápido aí, trazendo algumas informações, né? Lembrando que de quarta pra quinta-feira tem a manutenção do queridíssimo servidor Que nem é servidor assim, né? A gente não sabe como é que é, que funciona e tudo mais Mas, mano, a manutenção do servidor aí da Konami Porque todo jogo precisa de um servidor, né, galera? Pra registrar aí tudo que acontece no jogo E vambora lá Começaram as notícias no dia 18 sobre Primeiro, aviso sobre atualização ao vivo Então, não haverá atualização ao vivo Nenhuma atualização ao vivo está marcado para o período a seguir Do dia 21 até o dia 28 Como resultado, todos os jogadores continuarão com a avaliação de condição Que receberam na atualização ao vivo de 14 do 3 Ou seja, por exemplo, vai continuar o Messi que tá A O Suárez tá A É aquela avaliação A, B, C, D e E, galera Quem mais tá aí? O Alba Meang tá B Esses são jogadores que eu lembro por alto É só voltar o vídeo aí de atualização semanal da semana passada Que tem a avistinha dos jogadores Mas vocês já sabem aí também do jogo Então, não vai ter mudança nisso Foi a primeira coisa É... Uma coisa muito importante Sobre o dia 21 O que que acontece? No dia 21 de março A Konami completa 50 anos 50 anos Eu vou mostrar aqui pra vocês No Twitter No Twitter japonês, né? No Twitter Japão aí Deixa eu colocar aqui Tá aqui, ó Já tá mostrando que Vai ter, né? A campanha de 50º aniversário aí E vai ter uma campanha de login Cara É lógico Vamos esperar até amanhã Mas o que foi anunciado agora É uma campanha de login Essa campanha aí Que vai ser do dia 21 Até o dia 27, né? Porque o dia 28 O servidor entra em manutenção Você vai ganhar 50 moedinhas MyClub Durante esse período É... Eu acho Né? Por que eu... Por que eu acho? Por que você tá com o pé atrás, Catiouro? Porque é a Konami, né, manos? Eu acho que tem muito mais coisas aí Acho que vai ter algumas paradas a mais Eu torço muito por isso Porque, sinceramente Não tem atualização ao vivo E principalmente isso aqui, ó, mano Avisa sobre o jogador em destaques Não teremos jogadores em destaques Do dia 21 ao dia 28 Lembrando aí que todo domingo Rola uma live visita aqui no canal E essa live visita Eu faço esse post aqui Na aba comunidade do canal, né? É só você entrar aqui, ó No canal e vir aqui A aba comunidade Eu faço esse post aqui Com as prováveis cartinhas Que viriam, né? Entre elas A gente ia tirar a dúvida Se os jogadores do Bayern Que estão em suas seleções Apareceriam ou não Que no caso era o Rames Rodrigues Que acabou fazendo o hat-trick O Messi, né? Jogou excepcionalmente bem Também fez um hat-trick Seria uma dessas cartas E muita gente do canal Comenta pra me ajudar Aí a fazer esse vídeo Era esse vídeo que eu ia soltar hoje Mas no período da noite aí Antes de fazer a live Lembrando, galera Hoje tem live Então cola aí no canal Eu provavelmente vou estar jogando As competições online aí E também fazendo algum joguinho No MyClub E um pack openzinho Fechou? Então cola que hoje tem live Tá aqui, mano Olha lá O Juninho mandou a dica dele É o Rames, né? O AirGhost aqui Que não tá participando O Luquinha mandou também Mas o AirGhost fez três gols Deu duas assistências Mas não tem esse jogador No jogo em si O Caião aqui Fortalecendo também Ó, o Caio Grant O centroavante de 21 anos Do Huddersfield Marcou dois gols Ah, pô Aqui Tá toda a ajuda galera aqui Inclusive eu quero agradecer A todos vocês Que ajudam aí Me ajudam a fazer a live de domingo E também o vídeo de destaques Tiagão Footy Art aí VDR Sempre participando Nada de memória André Panquiseira Rick Timão Todo mundo Todos vocês que participaram aí Muito obrigado Mas não teremos Não teremos aí Os destaques da semana Já confirmado pela Konami Como vocês podem ver aí No aviso que ela colocou Hoje no jogo Então A gente já fica Precavido disso aí Como vocês podem ver Só vai voltar no dia 28 Eu estou esperando Que a Konami Faça alguma coisa Bem legal aí Porque São 50 anos Da empresa Velho 50 fucking anos E cara Eu não quero acreditar Entenderam Que a Konami Simplesmente Não vai fazer nada Tipo assim Ah não galera É 50 anos Vamos dar 50 moedinhas O que vocês acham aí 50 moedinhas Inclusive já está aqui Foi um anúncio Que foi feito hoje No dia 20 Está aqui no feed Também Está lá Obrigado por jogar PES 2019 E está falando um login De campanha Desse período Lembrando É só você entrar Todos os dias Fechou Eles inclusive Aqui falam A hora que o servidor Fecha Está lá Do dia 21 Esse horário OTC É 3 horas É 3 horas A menos Brasil Então A partir das 21 Hora Vira o dia Para você fazer o login E ganhar essas moedas É bem pouco Lembrando que na virada Do ano A Konami Deu mais de 2 mil moedas Mais de 2 mil E cara 50 anos De Konami 50 anos Está lá A condição de receber A gente vai ter que fazer o login Todos os dias É Sobre os 50 anos da Konami Eu quero agradecer a Konami Porque querendo ou não Eu lembro de muitos momentos Pô Legais e divertidos Da minha vida Não só com PES Pô mano Joga aí Metal Gear Contra Castlevania Jogos antigos Embora a galera Sabe aí Que eu só tenho 16 anos Mas eu Eu curto uns jogos antigos também E Eu fico um pouco triste Pela empresa Porque Eu vejo que Parece que falta Um pouquinho a mais Ela fazer Por nós Do PES Entenderam Eu vi também Eu vejo também Que ela Levou a Saga Metal Gear Por um buraco Entre outros jogos aí Que mano Simplesmente acabaram Velho Simplesmente acabaram É E fica esse Sabe Esse sentimento De que caramba Eu mesmo tenho um sentimento Que sei lá Qualquer hora A Konami vai chegar assim E falar Pô galera Chega Chega A gente vai finalizar O PES aqui E acabou Acabou Meus manos Já era Chega Tá bom A gente tá fechando As portas aqui Vamos continuar Com o nosso caça níquel Vamos continuar Com o joguinho De celular aí Porque a galera Que não tá ligada E o que dá dinheiro Para a Konami Por esses anos aí Dá muito dinheiro Para ela É os caça níquel E os jogos de celulares Ultimamente Né Então Eu fico Assim É Pô Igual eu falei É uma empresa Que participou muito Da minha vida Nesse ponto Lógico Não é nada de graça Assim é o mundo Não existe nada de graça Eu comprava os jogos Ou dava um jeito De alugar E tudo mais Mas é isso Vamos torcer Vamos esperar Vim um Mano Tomara que venha Novidades boas Para esse aniversário Porque Para mim Se vir só Loguinho de moedas É o que eu estou falando Para vocês É aquele negócio De ficar com o pé atrás Porque a Konami É aquela empresa Que eu não confio nela Não dá para mim Confiar nela Por tudo que ela Vem fazendo E tal Gosto Gosto muito do PES Amo o PES Igual eu sempre falei Aqui para vocês Mas meu pé atrás Fica Sabe Então é isso Manos Amanhã sai vídeo Normal de atualização Semanal Vamos ver as novidades Espero que ela traga Muitas novidades Que ainda não foram Anunciadas Porque cara É Uma comemoração De 50 anos Da empresa Tomara que venha Coisas boas Além desses Login de moedas Já confirmado Ok Sem destaques da semana Jogadores com a mesma Cortesia Então Messi Continua A Alba Mito Menang Continua B E por aí vai Não esquece Galera Fortalece no joinha Lembrando Que por volta Da 7 e meia 8 horas da noite De hoje Dia 20 do 3 Que eu estou lançando o vídeo Eu vou estar fazendo Aquela live Deliciosa Aquela live Marotíssima Então eu conto Com a presença De vocês Quem for novo No canal Se inscreve Para fortalecer Desde já Eu agradeço A todos vocês Galera da Matilha Sempre fortalece Qualquer like Logo no início Do vídeo E é isso Manos Muito obrigado Manda o salve Nos comentários Antes de finalizar O vídeo Justamente Vamos mandar o salve Para a galera Que sempre Deixa o salve Nos comentários Para aparecer No final do vídeo Tamo junto Matilha Antes de mandar o salve Da galera Só confirmando Vai vir desse jeito A semana que vem Também Ok A atualização Na quinta Feira Depois que Lembrando O servidor Ele desliga Às 11 horas De hoje De quarta Feira Então Vai vir Esses jogadores Com essas condições Físicas Que vocês estão Vendo Com a setinha A Tem ali Messi Como foi Para vocês Modric Suárez Hazard Eles vão continuar Os mesmos Ok E também Os jogadores Que estão D e E Vão continuar Na mesma Aí Não vai mudar Lembrando Que já teve Já foi confirmado Isso Fechou Agora Sobe a musiquinha E vamos aí Para o salve Da galeris Salve Da galeris Então Não esquece Manda seu salve Nos comentários Para aparecer No final do vídeo Fechou galera Joaquim Santana Tamo junto Mito Nada de memória Valeu nada Está sempre aí Fortalecendo Principalmente nos vídeos De destaque da semana Deu a dom Que é mesmo Parcerácio Nosso da Matilha Galera Também faz Conteúdo De peças Mais conhecido Como Anderson Zera Da galeris JP João Paulo Mano Que toda hora Dá umas dicas Boas Aí também Me deu O alerta Lá sobre O bônus Da Konami Pelo Twitter Valeu João Não esquece Galera Lembra aí Do canal Patrocina o canal Dá uma força Gigantesca Valeu Tiagão Ítalo Souza Na área Também Tamo junto Ítalo Só vamos Pai Essa Betina É bonita Pacas Ah Betina Betina Vocês viram Quem viu A Betina No vídeo Comenta aí Betina Se apareceu Ela durante O vídeo Rei do Lutz Na área Tamo junto Teus Valeu Rei do Lutz Quedemir Zera Está de volta Aqui Nosso torcedor Oficial Do Grêmio Tamo junto Quedemir É nóis Meu mano Mais um torcedor Oficial Do Cruzeiro E agora Davizinho Estava meio sumido Davi Davi Quero você Sempre aqui Meu mano Valeu Davizinho Valber Silva Na área Também Mais uma vez O Rei do Lutz Fortalecendo Lucas Daniel Salve Salve Luquinha Valeu Pela moral Mano Maikinho Aqui de novo Também Cezão O Batman Do canal E mais uma vez O Tiagão Então mano Manda seu salve Para aparecer No fim do vídeo E é isso Não esquece Provavelmente Quando eu avançar Esse vídeo Eu vou estar fazendo Live Então cova No canal Para assistir Uma livezinha Deliciosa De pés Só vamos Galera Só vamos E lembrando Para a galera Que é fã Do Cartola Saiu um vídeo Especial Do Cartola Eu sei Que o Cartola Começa daqui Um mês Mas vai ter Muito conteúdo De Cartola Então se você Curte Cartola Já fica ligado Aí VG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Matilha Tamo junto Até amanhã Vídeo de atualização Semanal E se você Estiver vendo Esse vídeo No dia 20 do 3 Depois das 7 da noite Lembra Que eu estou Fazendo live É só colar No canal Todos São bem vindos Fui Prociente Antes da batida Tá ligado Tipo Hã 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 Cachoro Hã Cachoro Hã Hã Cachoro Hã Cachoro Cachoro Hã Cachoro Andra e fuga Suave Dá um jet De quebra Móla C